Precisa da vitória e entra em campo com o goleiro Rafael, número 1, os 3 zagueiros, 4 Jorge Luiz, 3 Eduardo Luiz, 5 Odivan, no meio 2 Wagner Diniz, 8 João Nilson, 7 Matheus, 9 Mattson, 6 Edu Pina, o Alex Teixeira, ajuda o meio campo e compõe o ataque, ele com a número 17 e o Leandro Amaral com a número 11, o time do Renato Gaúcho. Vem aí com 68 pontos e assim escalado pelo técnico Muricy Ramalho para começar o jogo e tentar manter a liderança, Rogério no gol número 1, 3 André Dias, 13 Anderson, 5 Miranda na defesa, 12 Joilson, 15 Hernanes, 38 Jan, 18 Hugo, 7 Jorge Wagner no meio, 25 Dagoberto, 17 Borges no ataque, o time do Muricy. Foi radialista da Rádio Globo, Celso Garcia, que foi por muitos anos um dos melhores comentaristas e narradores do futebol carioca. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa mais uma decisão no Brasileirão 2008, o São Paulo deu a saída e tenta o primeiro lançamento com o André, a bola chega com o Gônero Rafael. E o time do Vasco vai partir lá pelo lado direito, chega na jogada Madson, domina o canhotinho, baixinho, bom de bola do time do Vasco, tentou partir para cima do Jorge Wagner, levou para o pé direito, fez o cruzamento, tira Anderson. Abriu pela direita Leandro, espera a chegada do Wagner Diniz, toque bonito no Madson, Miranda em cima dele, ele cruza, subiu, tocou, de cabeça, o Hernanes pegou o rebote Wagner, carimbou o Leandro Amaral, é só tiro de meta para o time do São Paulo. O Vasco está chegando bem, está achando espaço, Falcão? Está achando espaço e mais uma vez com o Madson para o lado direito. São três rodadas para acabar contando a de hoje, olha o Dagoberto, vem aí o bicampeão, Dagoberto tocou para o Hernanes, olha a chance do gol, agora escapou, bateu, o Rafael! A diferença é que o time do São Paulo, quando chega, chega com uma força que acaba tendo a grande chance de gol até agora. Vai chegar a marcação do João Nilson, abre na esquerda o Dagoberto, fica esperando a bola, em cima o Borges, recebeu, ajeitou para o Dagoberto! O Wagner Diniz bateu para o gol, sem querer, coitado, mas encheu o pé e o... Sai jogando o João Nilson, Hugo domina, gingou na frente do João Nilson, bateu para o gol, não pegou forte nela, o Hernanes... Vai para a cobrança de falta do São Paulo, Jorge Wagner, Hugo, Jean, quem parte? O juiz apita, Jorge Wagner, partiu, bateu! Gol! Jorge Wagner, do São Paulo! A torcida tricolor comemora em São Januário, comemora em todo o Brasil a precisão de Jorge Wagner! Passou pela barreira, o olhar fixo na bola, acompanha o caminho para o fundo do gol! Deu espaço, cria chances e não desperdiça, o Vasco tenta responder com o Wagner Diniz! Rogério! No desvio que me pareceu ter sido do Anderson, Rogério Spalma! O André olhou, tentou recuar, o Madison estava ali, aí foi fazer giro, perdeu para o Alex Teixeira, segurou o Alex, tocou no Madison, tentou a devolução de primeira, agora o Leandro está livre, dentro da área dominou, limpou, bateu para fora! Agora! Perde o Vasco, a melhor chance do time da casa! Em Minas e o Atlético Mineiro em Porto Alegre, são os dois últimos jogos do Grêmio. Olha o time do Vasco chegando com o Madison, a bola desviada! Gol! Madison! Do Vasco! Empata o jogo, o Vasco! Olha, homenageia uma mamãe, botando a bola, significando uma gravidez e faz a festa da torcida no Vasco! A bola desviou, me pareceu no Miranda! Vai começar o jogo até hoje, contando os jogos de ontem, 197 vitórias dos visitantes, 197 vitórias dos mandantes, 68 dos visitantes e 89 empates! Bola em jogo para você, ligado na Globo no segundo tempo! Vem de trás do Jorge Wagner, atento na marcação dele, o Wagner Diniz, Jorge Wagner, contigo, tira o cruzamento! Ele botou dentro da área, o Dagoberto não desviou, mas o Odivan tocou nela, veja! É escampenho para a equipe do São Paulo! O Vasco se defende, o São Paulo manda a bola com o Jorge Wagner, olha a sobra, para o Hugo, matou, bateu! Gol! Hugo! Do São Paulo! A bola do Jorge Wagner é venenosa! Ela encontra o Hugo, ele mata, bate firme, para o fundo do gol! Hugo, camisa 18! O São Paulo está de novo na frente, o Hugo faz o 14º gol dele no campeonato! Empatando o jogo lá em Salvador contra o Grêmio, 1x1! Joe Wilson, boa bola para o Hernanes, limpou para o pé esquerdo, bateu para o gol, no desvio! Pula, escampeio! Caiu para o canto esquerdo o Rafael, repare! O desvio quebrou o goleiro! Tirou o Jean, voltou para o Alex, outra vez o Mattson, no pé esquerdo, cruzamento, Eduardo Luiz, ajeitou, bateu direto para o gol! Rogério pegou! E no rebote, André Dias tira! Bola boa do Mattson, subiu o Eduardo, o Rogério caiu! Espirrada cai no pé do Hugo, o Hugo joga no Borges, com o Eduardo Luiz em cima dele, Borges protegeu, driblou, invadiu a área, tenta o ângulo para o chute, bateu, cruzamento, ela vai embora pela linha de fundo! Identificar o torcedor para evitar problema no tribunal, Alex Teixeira, toca a bola para o Edmundo, Edmundo tentou, passe para o Leandro, ajeitou, bateu! Que perigo, bola desviada! 3 em 1 foi, hein? Vai para a conversa de falta, Mattson, bola lá para dentro da área, Rogério deu um soco na bola, pegou o rebote, Alex Teixeira! Que perigo, chute que passa a esquerda do gol! Aqui passou a esquerda, veja, lá em Salvador, não passou a esquerda, foi gol, gol do Vitória! Olha o cruzamento do Jean Carlos, vai chegar aqui pela esquerda o Hernanes, dominou o Hernanes, trouxe para o pé direito, para o esquerdo, bateu cruzado, o Borges tentou desvio! O Jean Carlos rolou para o Dagoberto, o Dagoberto soltou para o Hernanes, a devolução, voltou, deu sorte, errou o chute! A tabela não chegou a ser sensibilidade de Pelé, ele tentou dar um passe, ela bateu no João Nilsson, voltou para ele e aí chutou para fora! E fica todo mundo, tem time que está saindo da briga matemática aqui, olha o Alex Teixeira, tentou o passe para o Wagner Diniz, agora se chegou na cara do Rogério! Pega o goleiro do São Paulo, saiu ao seu estilo, às vezes criticado de dar uma ajoelhada, mas ele fecha o ângulo e faz a defesa! O Muricy está pensando no contra-ataque, Mattsson, foi embora Mattsson, fez o cruzamento, olha o Vasco com o Edmundo, perde o gol! Olha, futebol tem sorte, tem, tem fase, tem! Ei, Falcão! Mas olha só, olha como ele pega mal na bola, ele pega de tornozinha! Jorge Wagner, trabalhou com o Richarlison, ele está sozinho, bate para o gol, bateu para fora! É, eles usavam uma frase, pelo menos eu ouvi de um dos treinadores, e aí estava na briga com o São Paulo, disse, quando eu começo a ver o São Paulo pelo retrovisor, me dá arrepio! Do São Paulo, o Muricy, que é o fim do jogo, vai chegar a 48 minutos, vai terminar o jogo, olha a torcida do São Paulo! Eu achei que alguns torcedores só seriam otimistas, a grande maioria em São Januário já deixou soltar o grito de é campeão, termina o jogo, dois para a equipe do São Paulo, um para a equipe do Vasco, dois a um para o São Paulo, Mauro Naves, Fernando Saraiva! O que você viu, Muricy, aqui? Ganhamos um grande time, o Vasco está de parabéns, só que o São Paulo brigou muito! Muricy, agora você leva para o Morumbi, Muricy! Eu entendo as pessoas, tá certo? Muricy, você leva agora para o Morumbi, antecipando essa oportunidade de decidir o título, o que ninguém esperava no início, pelo menos no retorno, né? Mas tá bom, a gente tem que ter os pés no chão, ainda não aconteceu, a gente tem uma pedreira que é o Fluminense, a gente tem que continuar fazendo as coisas corretas como estamos fazendo e se a gente merecer, Deus vai nos ajudar! Estamos aqui ouvindo o Borges, está todo mundo cauteloso, mas comemorando! O Vasco não é fácil! Hoje, agora cinco pontos de vantagem, uma decisão sendo levada para o Morumbi, ficou! Já acabou o jogo do mesmo? Acabou, foi goleado, perdeu, ficou com uma mão na taça, como se diz no futebol? Estamos bem próximos, jogo difícil, jogar com o Tovarco aqui nessa situação não é fácil, mas o grupo está de parabéns, todo mundo guerreiro! Graças a Deus conseguiu a vitória, agora vamos esperar, vamos ver como é que vai ficar essa rodada e se possível a gente terminar no Morumbi com o título e ficar melhor! O que chegou nessa situação, o que aconteceu que mudou? Todos os jogadores, junto com a comissão, acho que o mérito são de todos, se uniram bastante, nós tínhamos consciência da nossa qualidade, passamos o ano difícil, mas graças a Deus, com os pés no chão, nós jogadores procuramos nos fechar, para que a gente pudesse reverter a situação e graças a Deus isso aconteceu! Precisou levar muita bronca para mudar esse grupo? Acho que o Morumbi tem o mérito dele, é importante ressaltar isso, porque ele é um grande treinador, mas também nós jogadores procuramos tomar uma nova atitude, uma mudança, e graças a Deus a gente fica feliz porque os resultados estão acontecendo!